Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card Links na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje galera, vem aqui comigo que eu tenho vários jogos de graça pra vocês jogarem agora Tanto no PS4, Xbox One, PS5, PC, todas as plataformas Vou mostrar pra vocês, mas antes clica aqui embaixo no gostei Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Ativando o sino para ser notificado, são vídeos novos todos os dias As parcelas estão aqui embaixo, pra quem quer comprar um joguinho novo É na Dead Games, manda pro Brasil inteiro jogos de mídia física lacrado E também Seven Card, um cartão pré-pago, PS Plus, Gift Card Está aqui embaixo e parcela aí até em 12 vezes, beleza? Bom então galera, começando aqui pra galera do Xbox Com os jogos gratuitos pra esse final de semana por tempo limitado Tem 3 mega jogos, mano, exatamente Começando com o jogo Yoka Laili Exatamente, é um game de aventura Pra quem curte esse game, está disponível agora E vai até segunda, se eu não me engano, ou é domingo Pra vocês jogarem na faixa no seu Xbox One e Xbox Series Outro game, Dragon Ball FighterZ Exatamente, um dos melhores que tem, pra quem curte Dragon Ball O jogaço também está de graça nesse final de semana Outro game, Star Wars Squadrons Exatamente, jogaço também, de graça pra vocês jogarem Mano, tem 3 mega jogos pra vocês jogarem por tempo limitado E os seus Xbox aí Ou Xbox One Ou Xbox Series E pra galera do PC Também tem jogo Inclusive um jogo que eu já até falei dele aqui no canal E recapitulando Porque ele já está disponível agora Pra vocês baixarem Hoje é a parte do dia 14 Pra ficar pra você Pra sempre, mano Um dos melhores Star Wars que eu joguei Tem um multiplayer muito foda Que é o Star Wars Battlefront 2, mano Exatamente Na Epic Games Vocês podem entrar E baixar E jogar o game Lembrando, como eu sempre falo Se você não tem um PC que rode Crie uma conta na Epic Games E vai adicionando esses jogos de graça Porque a Epic Games vira e mexe Ela está dando jogos de graça Toda semana E você tendo esse jogo na sua biblioteca Quando você tiver um PC que rode Você vai ter todos esses jogos Pra vocês jogarem Na faixa Sem ter pagado nada Vale muito a pena Star Wars Battlefront 2 Jogar Esse outro game que está vindo em breve Que vai chegar no dia 21 de janeiro Também na Epic Games Do jogo Galactic Civilizations 3 Também um jogaço Chegando de graça Na Epic Games No dia 21 de janeiro Até o dia 28 Vocês vão ter esse prazo Pra vocês baixarem Esse game E agora, mano Recapitulando um jogaço de graça No Playstation 4 E também em todas as plataformas PS5, Xbox Series E PC e tudo É o jogo Calfdutch Black Ops Cold War O modo Zombies Eu já falei dele aqui no canal Que estaria de graça A partir de hoje Dia 14 Eu vi muita gente falando Que não conseguiu baixar ainda Mas parece que eu tinha visto Que é umas 15 horas Hoje Às 15 horas E está liberando Eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição Do site oficial Do Calfdutch Para vocês estarem verificando Já estando disponível Vocês baixam O modo Zombies Para vocês jogarem aí Que vem várias coisas Para vocês jogarem Nesse modo Que se chama Free Access Week Do Calfdutch Zombies aí Pela primeira vez Os Zombies chegando De graça Desde quando Tivemos Calfdutch Sempre tivemos alguns testes De graça Para jogar alguns Finais de semana Uma semana Mas dessa vez É o modo Zombies Que nunca teve Então é muito bacana Vai ser por uma semana Para vocês jogarem aí Tá certo Então serão todos os modos Do modo Zombies De graça Para vocês jogarem Por uma semana Tá galera Então aproveita Confere se já está disponível E já baixa Joga e aproveita Beleza Vídeo então foi esse Valeu a todos que assistiram Clica no gostei Se inscreve no canal Comenta aí Até o próximo vídeo Valeu galera Fui Tchau